Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja nos assistindo, eu sou o Enio Moreno, membro desse canal maravilhoso chamado Mentalidade Esportiva. Se você está chegando aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal, é um conteúdo bacana, tu vai se divertir, vai gostar muito, vem debater com a gente. O tema de hoje é PSG, vamos falar de PSG, se esse time do PSG é grandioso, time, time galáctico, tendo que pensar outro apelido para o PSG, se ele vai dar certo, o que a gente acha, como que o Pochettino vai lidar aí com tantas estrelas, e aí Juliano, tudo bem? Tudo bem, Enio, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera, tudo bom aí com vocês, se cuidem, a pandemia não passou, procurem se vacinar, usem máscara, álcool e gel, distanciamento e vamos que vamos, é isso aí gente, a gente vai falar do PSG ainda e vamos falar aqui o que a gente acha, se realmente esse time é um time galáctico ou não, se ele é um time imbatível ou não, favorito, grande favorito, as competições que disputam ou não. Vamos lá, você quer começar a falar? Ah, pode começar, aí a gente vai desembolar. É, o PSG contratou o Messi, contratou o Sérgio Ramos de uma maneira grátis, né, é um grande feito, né, já começa por aí que são dois grandes jogadores para muito, o Sérgio Ramos melhora a posição dele, o Messi também, melhora do mundo, né. Primeiro, como que o Pochettino vai lidar com todas as estrelas no elenco, né, a gente tem vários históricos aí ao longo da história do futebol, que foi complicado, por um lado você tem as estrelas, você tem um cara ali como o Messi, que é um cara na dele, o próprio Mbappé que também não é de causar o problema, vamos ver como é que o Neymar, que o Sérgio Ramos vai lidar, eu acho que assim, é um grande time, né, com peças fenomenais, não acho que talvez seja um time galáctico, como foi do Real Madrid em 2006, por exemplo, talvez quase nesse nível, não acho que chegue nesse nível, talvez com peças assim, mais gigantescas no meio campo, talvez chegasse a esse nível, um volante, contratou também o Donnarumma no gol, que na minha opinião o Navas merecia continuar, mas assim, na França, realmente, mesmo antes de todas essas contratações, não tem pra ninguém, e na Europa também acho que é um dos grandes favoritos pra conquistar a Champions League, finalmente estão sonhadas a Champions League do clube francês, né, são temporadas e temporadas buscando esse título, chegou na final, mas é um time muito, muito, muito bom, mas vamos ver a expectativa aí se dá certo ou não, né. É, vamos lá, vamos por partes aqui. É, eu também concordo, eu vi gente falando que esse time é tão galáctico ou mais galáctico do que o time do Real Madrid, não vejo assim. Aquele time, quando ele foi montado, não existia esse lance do fair play financeiro, quem desencadeou esse medo foi o Chelsea, quando o Romain Abramovic comprou o Chelsea, só que o Paris Saint-Germain também, eu acho surreal, né. O Barcelona, ok, é uma regra, tá bem, tem que ter um percentual, própria La Liga tem um fair play financeiro, o Barcelona é um percentual do quanto você arrecada. Como o Barcelona perdeu muito dinheiro porque o museu dele ficou fechado e ele contratou inúmeros jogadores, na minha opinião, muito erradamente, só falei na época, e paga salários astronômicos para esses caras que não têm culpa, eles não têm culpa, gente, não adianta vaiar os caras. Os caras estão ali, o erro foi da diretoria do Barcelona. Aí o Messi sai do Barcelona e vai para um time que está andando para o fair play financeiro e nada é feito, porque eles burlam na cara dura, que é o PSG, que montou um grande time, um excelente time, um dos melhores times do mundo, um time que a gente está doido para poder assistir completinho jogando. Mas também, na minha opinião, por exemplo, um time inferior ao Barcelona de 2015, que você tinha Soares, Messi e Neymar no ataque, o Messi seis anos mais novo, o Neymar seis anos mais novo, e tinha Xavi e Niesta no meio campo, então era um time melhor do que esse do PSG, por exemplo. E ó, eles fizeram isso daqui para poder conquistar uma Champions League, que foi a última do Barça. Quando o Real Madrid montou o time galáctico, o Real Madrid foi pegando os melhores do mundo nos últimos anos, assim, então ele levou o Figo, ele levou o Beckham, que nunca foi o melhor do mundo, foi um excelente jogador também, o pessoal deprecia, o Beckham foi um ótimo jogador, o Zidane, o Ronaldo, então montaram um time realmente galáctico, já tinha o Roberto Carlos. Agora a gente pega o Sérgio Ramos, que é um dos melhores zagueiros de todos os tempos, mas não é o Sérgio Ramos no auge dele. Pega o Messi, que talvez seja, talvez não, é um dos melhores e maiores jogadores de todos os tempos, e que ainda tem muito para dar da mesma maneira que o Sérgio Ramos, mas, tudo bem, nenhum dos dois está no auge dele, mas eles podem dar muito para o time. E ainda tem o Mbappé voando, super jovem, o Neymar arrebentando, vai ter muito mais gente para dialogar ali. Então, assim, como você falou, né, torceram o Donnarumma, eu acho que foi uma ótima contratação, mas eu também gosto do Keylor Navas, eu também manteria o Keylor Navas, mas só que eles viram a oportunidade, então levaram o Donnarumma, até falamos disso num vídeo lá da Euro. O Sérgio Ramos, que é um baita zagueiro, eles têm lá o Di Maria ainda, quer dizer, e os outros que eu relatei aqui. Na França, como você falou, eles já eram super favoritos, e a nível europeu, eu vejo eles, assim, como um doze, mas não com isso que eu tenho visto as pessoas falarem, que é obrigação de ganhar. O Pochettino vai ter trabalho, mas um ótimo trabalho, né, porque são grandes jogadores, para montar esse time e organizá-lo taticamente. não só defensivamente, que eu tenho visto muita gente falar, mas também ofensivamente, para que eles também não virem um bando, que ele tem uma organização, e, assim, é um trabalho que qualquer, talvez, qualquer técnico queria ter, eu digo talvez, porque eu sinto que alguns técnicos gostam de times com jogadores não tão estrelados, técnicos que não estão tão bem assim, e tudo mais. Vejo, por exemplo, o Manchester City à frente, que tem uma organização, fizeram contratações mais pontuais, como o Greenwich, por exemplo. Não estou falando que o Manchester City tem o melhor time. Acho que o PSG tem hoje o melhor time do mundo, ao meu ver, e atualmente. Isso, para mim, é indiscutível. Mas entre ter os melhores jogadores e fazer com que esses melhores jogadores se tornem o melhor time em campo, vai uma distância, né? Estava tentando desativar o mudo aqui. Sem dúvida, é. E o Barcelona tem um jogador na mão, né, como o Messi, e ele não queria sair, né? Você vê ali que na entrevista final dele, que foi bem emocionante, ele não era da vontade dele sair do Barcelona. Ele mesmo disse que o ano passado era, né? Depois da Liga dos Campeões, mas não esse ano. E mesmo assim, ele teve que sair, quase, né? É algo que chega a ser prejudicial, entendeu? É complicado. E o Real Madrid, e o PSG, o Mbappé aí dando algumas declarações, que mesmo com esse time está querendo sair no final do contrato, a gente precisa ver como é que vai se encaixar sem o Mbappé ali. Talvez o Icardi seja o nome para isso? Não sei. Na minha opinião, não. Se tem um ataque tão estrelado assim, talvez tragam um centroavante para brilhar mais ainda, né? Nas laterais do PSG ali também. Então, por isso que eu acho que, assim, talvez não seja o time galáctico aquele que você fala. O do goleiro ao ponto esquerda são jogadores de nível mundial. O treinador é um grande treinador, já foi a final de Champions League. E volto a dizer, talvez essa gestão de estrelas, por ter um cara como o Messi, como o Mbappé, não seja aquela gestão de estrelas, de ídolos intocáveis que, sabe, se conflitam, acaba se conflitando ali no vestiário. Porque o Messi é um cara muito tranquilo. O Mbappé... Não existe essa vaidade. Eu acho que eles vão agregar muito com a liderança, com a experiência dele. Talvez até o Sérgio Ramos. É difícil falar isso, né? Que ele isso segue. Mas vamos ver. É uma nova história sendo construída, né? Eu acho o seguinte, que o Sérgio... A gente tem que ver como é que vai ser a relação do Messi com o Sérgio Ramos. Porque o Sérgio Ramos sofreu muito com o Messi. O Messi sofreu muito tomando pancadas do Sérgio Ramos. Ramos, dedos em rixe, brigas entre os dois, várias até. Porque o Sérgio Ramos representava o madridismo. O cara que vestia a camisa do Real Madrid como nenhum outro. Não era o Cristiano Ronaldo que representava o Real Madrid ali. Era o Sérgio Ramos. Apesar de ser criado e ser torcedor do Sevilla, ele é um madridista da gema. Então, vamos ver. Eu creio que são dois vencedores. Vão estar bem. Eu amo o Messi. Mas eu não sou higieno de achar que o Messi é uma maravilha no vestiário. E não é. Tem relatos de jogadores aí que não vão para a seleção. E alguns deles até o próprio Icardio, de bala. Que o Messi, meio que na hora assim, agar, fulano. O que você acha, Messi? O relato que as pessoas colocam é que ele dá a opinião dele ali. Que eu acho que tem que ser dada mesmo e ele tem que ser ouvido. Assim, de qualquer forma, eu acho que é um time estrelado. Eu acho que para o nível atual é uma formação de um time galáctico. A minha visão. Não acho que seja o maior time galáctico da história. É isso que eu quero colocar. E outra coisa. O Mbappé era o melhor momento para ele ficar. Ele pode ficar tranquilo, de boa. Esse ano, essa temporada, pelo menos. E aí, no final, assim, quando for lá, ele vai avaliar se ele deve sair ou não. Será que seria bom ele sair e ir para um outro clube que talvez tenha... Talvez não. Tem uma camisa mais pesada, como é o Real Madrid. Como ele fala que tem o sonho de jogar lá. Mas num elenco bem inferior a esse, ele vai vestir uma camisa do Real Madrid. Ok. Mas ele vai brigar por títulos europeus, títulos mais pesados. Porque eu vejo, nesse momento, o PSG com muito mais chances de isso acontecer. Em relação ao Barcelona, rapidamente aqui, que aí eu vou concluir meu raciocínio. É incrível como o Barcelona trata mal os seus ídolos historicamente. Seus grandes ídolos. E como esses ídolos saem do Barcelona, muitas vezes com o Barcelona simplesmente enxotando eles. Não foi o caso do Messi. O Messi... Não é que o Barcelona também queria que o Messi saísse. Como você falou, o Messi queria sair antes. Porque ele tinha uma rusga. Ele não gostava do outro presidente. A influência dele era tão grande que esse presidente foi tirado. Eles trocaram o presidente. Mas naquela gestão foram feitas contratações enormes. E que o Barcelona, pelo que arrecada, o percentual ficou batendo lá no teto. Então, para a galera entender. Vamos dizer assim. Um milhão. Não é isso, tá? É muito mais, né? Um bilhão. E aí o Barcelona pagava de salário e tudo. Contratações acima de 900 e poucos mil. Isso deveria ficar em 60%, no máximo. E estava acima de 90. Então, quando caiu a receita do Barcelona, isso passou. Então, o Barcelona tem que se livrar de alguns jogadores. E é inacreditável que seja sobre o seu melhor jogador e maior jogador da história. É algo surreal a gente pensar nisso. É, sem dúvida. E falando sobre o Mbappé, eu também acho, cara. E eu tenho uma visão diferente de muitos que falam que vai virar uma sombra. Eu acho que a chegada deles, até para o Neymar, que eu não via mais uma bola de ouro, acho que talvez potencializa pelo menos um olhar diferente. Porque a Liga 1 vai ter um olhar diferente sobre a FIFA. E esses caras têm uma capacidade enorme de ajudar o Neymar, o Mbappé. Assim como eles têm de ajudar esses caras para levantar eles lá no topo. São jogadores sensacionais. A gente viu o Neymar no Barcelona. As temporadas dele. Ele chegou a ser artilheiro da Champions League junto com o Messi, se eu não me engano. Foi junto com outro jogador. Se eu não me engano, foi o Messi. Então, esses caras têm um potencial enorme de alavancar esses dois jogadores que sonham com a bola de ouro. E vamos ver aí, né? Bom, da minha parte... Da minha também entrego, galera. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Se vocês acham que... Qual é a opinião de vocês a respeito disso, também deixem o link e compartilhem o nosso vídeo. Grande beijo. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.